Olha a mão louca Nossa Vai, devagarzinho você passa Vai, tô gravando Vai isso aí, tá todo mundo esperando Consegue sim, devagarzinho pelo lado direito Sim Põe o pé no barranco do lado esquerdo Vamos lá Tenta não parar a moto Tá não, é normal Pode ir Fedor Provavelmente sim Bicho louco, alemão Tchau 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 Tchau